Oi galerinha, olha lá onde o Roberto tá, amor! E aí, sabe aqui ó, que você filmava? O que você tá fazendo aí em cima? Massaqueando! Em cima do Bob! Gente, ele tá lá em cima do Bob e eu com essa voz abençoada, tô gripada! Vamos subir aqui, bora subir aqui junto comigo na escada? Vamos ver se nós tem coragem de altura, tem medo de altura, só que não! Vamos ver lá! Bora clalar as placas? Eu tava mandando um suporte aqui, ó, pra receber as quatro placas solar. Não é fácil não! Tá dando certo? Tá, ui! É, com esse parafuso morto aí. A grava não é do lá embaixo que eu faço a medida aqui, se der errado eu vou dar na grava. Aham, a culpa tem que ser minha, gente! Por que que você falou que tira? Quando dá certo, eu troco o parafuso pelo que estragou. Aham! Porque teve um parafuso que estragou a cabeça. Para não usar aquele ladrão do outro lugar, entendeu? O que a gente tá fazendo aqui no Bob? Olha aí, ó! As placas solares, é isso aí! Vou mostrar pra vocês lá o Roberto. Repara no sol, não? Tá bem... Mostrar aqui, ó! E aí? E aí, beleza? Tudo de ania? Tá ficando pronto! Deixa eu mostrar as placas aqui. Olha aí, ó! Estamos colocando as quatro placas. Ninguém merece pagar energia, né? Sendo que nós temos o... Sol! Olha aí, ó! Uma, duas, três, quatro. Quatro placas sendo colocadas. E é isso aí, o Pedro não tá ali, ó! Apanhando. Mais que mãe! Ô, bicho que apanha! Ele tá reclamando desse solzinho fraco aqui. Tá devagado demais, não dá não? Olha aí, ó! Muito bacana! Essa parte aqui, ó! Que tá sobrando, nós vamos fazer um deckzinho aqui pra sentar aqui em cima. Vê o pôr do sol. Comer um... Um queijinho. É não, amor? Tava de frio, que chama, né? Ai, que coisa demais, pessoal! Uma tabinha de frio, uma geladinha. Uma geladinha. Então, finalmente o Roberto finalizou aqui, ó! A elétrica desse aqui, que ele tava mexendo. Nesse dia tá meio escuro aqui, porque a gente não colocou ainda o LED daqui. Só... Só falta... Da parte elétrica, só falta o LED daqui, ó! Dessa tulha aqui. Que a gente vai colocar um LEDzinho aqui, pra quando a pessoa vir aqui e ter o acesso a tudo. Mas eu acho que dá pra vocês verem, né? Como que ficou. Ficou bem bacana! Aí eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Vamos dar uma olhadinha? Vamos acompanhar aqui dentro? Ó! Aqui a gente colocou a geladeira, porque a gente já tá fazendo o teste da parte elétrica. Ela já tá no 12 volts. Ela tá funcionando bacaninha, ó! Cheio de gelo. Top de linha. Já tá funcionando. Olha que bacana, gente! É... Ficou top! É isso aí! Essa é a parte da geladeira. Aí, olha aí a parte da elétrica. O painelzinho. Olha que bacana que ficou o painel. Aqui os disjuntores. Todos eles. Ficou top! E é isso! Graças a Deus! Aí aqui a gente já deixou os fios todos passados. Conforme vai ser luz e... Exaltor do banheiro. LED do banheiro. E assim a gente foi deixando pendurado, mas já tá tudo funcionando. Conforme ligar ali no painel, vai tá tudo funcionando. Então aqui, pra começar a fazer a parte dos móveis, só falta fazer a hidráulica. E aí começar a fazer os móveis. E agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo lá no Bob. Bora lá comigo! Aqui hoje, a gente tá fazendo isso aqui. Olha que bacana! Isso aqui é um 3TC. Aqui, ó! A gente tem um rolo bem grande. E a gente passou cola de contato nele. E passou nessa madeira aqui, que é a madeira da cama. A madeira que vai ficar em cima da cama ali, elas são duas metades, né? E aí nós passamos pra estar colocando o 3TC aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou a outra metade. Achei que ficou muito legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui, sem deixar cair. Olha, olha que bacana! Aí essa parte laminada aqui vai ficar na parte de baixo da cama, que é onde vai ser ali a garagem nossa, né? Não é bem um atulho, é uma garagem, né? Que a gente tem aqui no Bob. O Roberto tá aqui, soldando hoje. Olha a nossa caixa d'água, já no suporte dela, que a gente vai colocar lá pra dentro. O Roberto tá aqui soldando, com as hastes aqui, do... da cama. E aí? E é isso aí! Fala oi pra galerinha! Pra galerinha, vocês não querem não, né? Vocês querem assistir vídeo, né? Ah, nós também assiste vídeo! É isso aí! A gente também acompanha, fica acompanhando os nossos outros amigos, viajantes também, né, gente? Claro! É isso aí, ó! Tá ficando bem legal! Tá bom! Aí aqui é a garagem, aquela parte laminada vai ficar aqui. A gente vai cobrir aqui tudo, vai ficar tudo isolado. Pra não passar a temperatura daqui pra lá, e também não passar a temperatura de lá pra cá, né? Quando tiver com o ar ligado, e essa parte aqui o ar não vai refrigerar, né? Vai refrigerar só a parte da casa. Vai ter bem friozinho pra dormir, ó! Vontade de deitar ali em cima ali, assim, ó! Nossa! A gente tá gripado, então a gente tá com a cor bem ruim, mas tem que trabalhar! Aí abri a janela aqui, ó! E aí, ó! E aí, ó! E pra abrir a janela, assim, ser o mar lá do Nordeste! Nossa! Que desejo! Oh, meu Deus! Mas é isso aí! Bora trabalhar! Porque daqui uns dias, se Deus quiser, a gente vai tá lá, né? Até aí, Deus! Beijinho! E aí, ó! E aí, ó! Obrigado.